Olá pessoal de Santa Catarina, aqui é do restaurante Bela Tita, na Serra Gaúcha, Canela. Estou fazendo um convite para todo o estado de Santa Catarina e Paraná, para vir nos prestigiar, para vir conhecer a Serra Gaúcha. É um lugar divino, muito lindo, com muitas belezas naturais. Nós trabalhamos com comida caseira, bem caseira, trabalhamos com uma paeja gaúcha, feijoadas, dois dias por semana. O restaurante fica bem localizado no centro da cidade, a 50 metros da Catedral de Pedra. O ambiente é bem aconchegante, climatizado. Temos aqui o FOL também, que fala inglês, francês, que fica à frente para receber o turista de todo o estado, de todo o país. Muito obrigada e esperamos vocês. Vem aqui, restaurante Bela Tita, centro da Canela, Rio do Grande do Sul. Restaurante Bela Tita, vem pra cá.